Nós iremos com Cristo Jesus gozar Uma vida de eterno prazer e amor Onde nunca perigo qualquer adentrar Vida gloriosa na graça do Redentor Salvos com Jesus cantaremos nós no céu Glória, glória, paz, salvação do Senhor Eis que todos anjos e santos sem véu Temos de ver coro alto Rei do céu, Senhor Todos nós remidos com gratidão Juntos no regozijo eternal com Deus Louvaremos a quem nos deu tal salvação Sim, ao Cordeiro de Deus e Senhor dos Céus Salvos com Jesus cantaremos nós no céu Glória, glória, paz, salvação do Senhor Eis que todos anjos e santos sem véu Temos de ver coro alto Rei do céu, Senhor Tão alegres seremos na vida ali Pois veremos Jesus que na cruz venceu Trovas ele nos deu já por ter vindo aqui Glória, 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 paz, salvação do Senhor Glória, 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 paz, salvação do Senhor 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 Glória, paz, salvação do Senhor Glória, paz, salvação do Senhor Glória, paz, salvação do Senhor